A lógica é simples, quanto mais concreto na cidade, menos escoamento da água da chuva. E à medida que Goiânia cresce, isso fica cada vez mais comprovado. Os pontos principais de alagamento em Goiânia são os mesmos, né? Ali no 87, no setor sul, toda aquela região que envolve Bós-Buritiz, agora Jardim Guanabara e outros. O que a gente pode falar? Que a gente tem um modelo de cidade que não é preparado para esse modelo de regime de chuva. A Secretaria de Infraestrutura está usando a tecnologia para tentar diminuir os alagamentos na cidade. Um robô percorre as galerias identificando pontos quebrados ou obstruídos. Só que em alguns locais onde esse trabalho já foi feito, como aqui na rua 87, no setor sul, já ficou claro que quando chove demais, é preciso uma ação ainda mais eficiente. No domingo, no local, a chuva fez o asfalto virar rio. Motoristas ficaram presos. A água era tanta que quase derrubava os pedestres. Era esperado para esse mês 145 milímetros de chuva. Choveu 93 milímetros em uma hora e meia na cabeceira daquele determinado local. Então, foi um volume de água realmente muito grande e nesse momento lá não comportou. Mas já estamos também preparando, fazendo de novo toda a limpeza de toda a região e também preparando um projeto para saber qual é a solução de uma vez por todas naquele momento, naquele ponto. Na tarde de segunda-feira, a região do viaduto do setor Garavelo também ficou bastante alagada. Esse motorista tentava tirar o carro do meio da água. Na baixada do setor Fortville, uma lagoa se formou. No Parque Amazônia, outro exemplo de que era água demais sem ter para onde escoar. E o pior é que naquele lugar ali não tem nenhuma proteção, não tem nenhuma grade. É perigoso. Às vezes até caiu um carro lá dentro. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás aponta como saída uma adequação das construções da cidade, sejam públicas ou privadas, conciliando o progresso com o que a natureza exige e cobra. A gente pode ter rua permeável, calçada permeável, quintal permeável, em todos os equipamentos urbanos públicos ou particulares com mais áreas permeáveis ou de capacidade de drenagem. Dez pontos mais críticos de Goiânia estão entre os que devem receber com urgência obras maiores, voltadas para a drenagem da água da chuva. A região do Jardim Goiás, que tem muito problema de drenagem urbana. A região ali também da antiga Assembleia, ao lado do Bosta do Bruti, que também tem muito problema de drenagem urbana. Também na região do Veracruz, onde a gente sabe que todos os anos a gente tem problema. Também na região do Bairro Feliz, que também todos os anos também dá problema de drenagem urbana. São vários locais onde a Prefeitura de Goiânia já está em processo de licitação para que tão logo termine o período chuvoso, na próxima chuva, a gente possa ter resolvido esses problemas. Tem que fazer isso mesmo, né? E olha, não para por aí não, viu? Muitas árvores ainda caíram também ontem por causa do temporal e mais podem cair. E aí a gente fica se preocupando, principalmente depois da queda daquela árvore lá na Praça do Sol. Lembra? Que deixou muita gente preocupada. Como saber se uma árvore está saudável ou não, né? Porque aquela da Praça do Sol estava aparentemente saudável. Na hora que ela caiu, a gente viu por dentro ali pela situação da raiz que já estava condenada.